O morador reclama de falta de iluminação no setor Parque Amazônia, na capital. Vamos ver na tela aqui, ó. Estou aqui no prédio do Parque Amazônia, na rua Uirapuru, número 185, e essa lâmpada está queimada, não está funcionando há mais de meses. Rua Uirapuru, será que o problema mostrado aqui foi resolvido? Na tela. Alô, pessoal do Jornal do Meio Dia, olha que maravilha, poste com iluminação já, maravilha, trocaram a lâmpada. Agradecemos profundamente ao Jornal do Meio Dia e à Prefeitura. Muito obrigado, Jornal do Meio Dia, um abraço. Atenção, bairro Jardim Real, você no JMD é com vocês agora, aqui na capital, né, gente? Um abraço para vocês aí. Tinha problema lá? Reparo de boca de lobo, pediram lá. Vamos ver o problema. Aqui é um bueiro aqui na porta de casa, na rua JR2, esquina com a Avenida Santa Cruz. Já tem mais de oito meses que eu fiz uma reclamação na CEINFA, fez vir tampar esse buraco, e até hoje não veio fazer esse serviço. Sinalizei, coloquei um cone, um pau aqui para ver se melhora, mas está difícil. Mostramos o problema aqui no Jornal do Meio Dia, como que está agora o bairro Jardim Real. Passando aqui para agradecer vocês, que mais de ano tentando com a CEINFA, para eles virem arrumar essa boca de lobo e esse buraco que tinha aqui em nada. Falei com vocês aí, dois dias depois, está aí, ó. Eles vieram cedo e já fizeram o serviço já. Obrigado a vocês aí. Valeu. Obrigado, CEINFA. Obrigado, telespectador. É aqui, é assim, é problema mostrado, é problema resolvido. A gente fica no pé até resolver e você pode participar. O WhatsApp já está na sua tela aí. Está aí a força do nosso jornalismo, a força da sua participação e a disposição dos gestores públicos em resolver aqui as broncas dos nossos telespectadores.